Olá, meu nome é Sibélia Alves, sou facilitadora de arte em feltro e fuxico, aqui no Espaço de Arte Selga. Hoje, nós vamos falar dos gabaritos da Ui Kerabalt. Nós temos vários gabaritos, vários modelos, com aqueles que você pode trabalhar e usar a sua criatividade. Aqui, por exemplo, nós temos essa estrela, né? Com essa estrela, você não vai fazer só uma estrela, você tem outras coisas que você pode fazer com ele também, tipo flores, né? Esse aqui é o gabarito quadrado, que muita gente também tem muita dificuldade de usar, porque às vezes acha que só mesmo a forma quadrada que a gente pode usar. Mas ele aqui, ó, ele tem esse quadrado e tem essa divisão aqui, ó, tá vendo? Essa divisão, aqui é um retângulo e aqui é outro retângulo. E aqui, nós temos vários quadrados, ó, nós temos um quadrado aqui, nós temos outro aqui, tá vendo? E aqui é um retângulo, ó. Aqui nós temos vários tamanhos de retângulo, né? E aqui dos quadrados. Esse quadrado, até já fiz um outro vídeo mostrando como você faria flores com ele. Essas cantoneiras aqui, é pra você usar, assim, no scrap, né? Fazer uma cantoneira, né? Então, esse aqui é uma utilidade, uma das utilidades do gabarito quadrado. Esse daqui é outro modelo de flor, que é as margaridas, né? Então, esse gabarito aqui, ele faz umas flores maravilhosas, que são as margaridas, né? Uma hora dessa, nós vamos providenciar uma demonstração aqui pra vocês com esse gabarito aqui. E hoje também, nós estamos mostrando a variedade de produtos da Wickerabalt, que são os mini botões, né? Em formato redondo, quadrado, o floralzinho, tem essas mini margaridas, né? Tem o passarinho, abelha, coroa, né? Que são muito usados hoje nas decorações infantis. Tem aqui a galinha e temos essa novidade aqui da Wickerabalt, que são esses botões aqui, ó, referente à lembrancinha maternidade, né? Que é os pezinhos, a mamadeira, roupinha, carrinho, o cavalinho e o ursinho. Também essa é uma novidade. Hoje eu trouxe também uma novidade pra você entender como usar o material da Wickerabalt. Aqui, desse lado, nós temos uma mini tela. Ela foi feita com a decupagem de guardanapo e completada com as mini margaridas da Wickerabalt. Você pode ver o efeito que deu nessa peça. Ela veio também com esse cordão aqui em cima, pra você visualizar e saber que você pode usar essa mesma técnica numa caixa de MDF. Aqui do outro lado, nós temos o mesmo processo, né? Que é o guardanapo usando também o botão da Wickerabalt, que foi o botão esse aqui, ó, do passarinho, né? Que a gente usou aqui, eu usei aqui nessa mini tela. Então, vocês vejam que o material da Wickerabalt não são só os gabaritos, né? Ela tem uma variedade de coisas que você pode usar e usar a sua criatividade. Então, hoje nós vamos falar do gabarito coração. Esse coração. A peça que nós vamos elaborar hoje é uma abraçadeira de cortina. Quando tá chegando a época do Natal, a gente tem que enfeitar muito a nossa casa, essa aqui é a abraçadeira da cortina, né? Então, nesse formato do coração, que é o que nós vamos elaborar hoje aqui. Essa vai ser um par e essa aqui é a parte que fica na parte superior da cortina. Se você quiser mais peças dessa, é só você repetir mais duas vezes, né? Coloca uma no canto direito, outra no canto esquerdo e essa aqui no centro. E essas duas aqui, que são a pequena, fica na abraçadeira da cortina embaixo. Então, nós vamos agora fazer o processo do corte e montagem dessa peça. Primeiro, nós vamos cortar essa parte aqui, né? Que é a parte maior que nós vamos usar. Ó, nós vamos usar hoje aqui, nessa parte aqui, não essa parte, ó. Não essa parte maior aqui, ó. Nós vamos usar essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte aqui. Porém, se você observar, essa parte aqui, ó, encostadinha aqui, ela fica um pouco maior do que essa de baixo. Essa aqui, ó. Tá? Então, nós vamos usar essa aqui, ó. É só você passar o lápis, ó, encostado nessa parte aqui, ó. Aí, ele fica de um tamanho um pouco maior. Se você quisesse ele um pouco menor, era só você passar o lápis aqui, ó, nessa parte daqui de dentro, ó. Todos eles são assim. Quando você quer maior um pouquinho, a parte superior. Menor na parte inferior. Então, aqui já temos o que nós precisamos, que é o coração azul. Aí, você vai cortar em cima da parte que você riscou, porque ele não vai ter enchimento, então, ele não pode ter essa parte que a gente usou o lápis. Então, aqui tá a parte superior, pronto. Agora, nós vamos cortar a parte inferior, que é a parte vermelha. Aí, nós vamos usar essa parte aqui de dentro, ó. Essa aqui que nós vamos usar pra fazer essa parte vermelha. Porém, nós vamos riscar igual nós riscamos azul. Aqui nessa parte, nós vamos riscar a vermelha encostada aqui. Aqui nós estamos usando o feltro Santa Fé pra nós fazermos o nosso trabalho. Então, aqui, ó, nós cortamos as duas partes, né? A parte azul e a parte vermelha. Que a gente vai colocar uma sobre a outra. E vamos começar o trabalho do caseado. Tá vendo, ó? Nós vamos casear com as bolinhas douradas. Pra cada caseado, a gente coloca um caseado com bolinha. E outro sem bolinha. Esse gabarito coração também, a gente não faz só flor nem coração com ele. A gente faz bichinho. E tem outras variedades de coisas que a gente pode fazer com esse gabarito coração. Tchau. 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 Então, não tem necessidade de eu fazer isso até aqui, porque senão ele não vai aparecer, né? Porque essa dobra aqui, ó, é o miolo da flor. Então, não tem necessidade de eu dar sequência à pedrinha dourada, à bolinha dourada, até o final. Então, aqui nós vamos fazer cinco pétalas. A gente vai começar a trabalhar agora assim, ó. Então, você vai dobrar, tá vendo aqui? Nessa direção, a gente dobra, ó. Com a linha dobrada em quatro, pra ter força, né? Pra hora que a gente for puxar. O alinhavo aqui não precisa ser um alinhavo pequeno, porque ela é uma peça grande, pode ser um alinhavo médio. Essa cor que eu usei foi pra dar um destaque na peça. Mas, se você quiser usar outras cores, também pode. Então, nós amarramos, fizemos o acabamento aqui, né? E agora, vamos ajustar, né? Vamos organizar as pétalas. Nós vamos organizar elas uma sobreposta, tá vendo? Ela tem que ficar assim, ó. Uma sobreposta à outra. Que dá o sentido, né? Da pétala estar bem organizada. Não poderia ficar uma aqui por cima, uma aqui por baixo, senão daria esse efeito. Aí, você organizou direitinho, né? Agora, nós vamos para o acabamento final, que é... Com essa pétala, essa aqui é uma florzinha, também feita com o gabarito flor, né? Da We Care About. Nós vamos colocar um miolo, aqui amarelo, com essa flor. E vamos colocar um botão We Care About, também aqui pra fazer o acabamento. Então, aqui nós vamos usar agora a cola quente. Não é muita coisa. Ó. A gente escolheu a cor amarela pra dar um contraste bem forte aqui, né? Com esse botão... Nós vamos colocar aqui no meio. Agora, nós vamos para o acabamento na parte de trás. Como aqui ficou aparecendo, ó, aparecendo isso aqui, ó, tá vendo? Nós vamos usar um acabamento pra sumir isso ali. Então, nós cortamos uma rodelinha com o gabarito We Care About, redondo, pequeno, pra colocarmos aqui, ó. Pra fazer o acabamento. Aí, vai sumir isso tudo aqui. Quando alguém pegar a sua presilha de cortina, vai ver que o acabamento está perfeito. Aí, nós vamos colocar aqui. E está finalizada a nossa braçadeira de cortina. Então, aqui, ó, nós temos o par, né? Que é essa fita aqui, ó, atrás, né? É aquela que você vai amarrar na cortina, né? Então, nós temos aqui o par de braçadeiras. E essa é a que nós vamos colocar na parte superior da cortina. Se você quiser outra dessa, é só você fazer mais duas, né? E coloca uma na lateral direita e outra na lateral esquerda. Esse foi o nosso projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O meu curso é todas as quintas-feiras aqui no Espaço de Arte Selga. Nós falamos hoje dos gabaritos. Falamos hoje dos acessórios, né? Que são os botões criativos da We Care About. Mostrei pra vocês uma técnica nova que vocês podem usar também, né? Os botões da We Care About. E você pode ver que com toda essa técnica que a We Care About nos oferece, tendo um pouco de criatividade, nós conseguimos elaborar lindas peças. Aguardo vocês. Um beijo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.